No setor de saúde, o Hospital de Referência de Cova-Lima deve utilizar a sala de isolamento para atender os pacientes com dengue. A informação foi dada pelo Diretor do Hospital de Referência de Cova-Lima, José Pereira, após mudar alguns pacientes à sala de isolamento. O aumento dos casos de dengue é uma das razões de mudar os doentes que sofrem de dengue para a sala de isolamento. O hospital resiste 25 casos de dengue, dois dos quais morreram e 13 já se recuperaram. Entretanto, os 10 pacientes com dengue estão a receber tratamento médico, mas um encontra-se em estado grave. O dirigente apela à população que efetue limpeza nas casas, incluindo bairros, e não se leva consigo as crianças para o hospital no caso de não estar doente ou visitar família no centro hospitalar. Carlito dos Reis, RTTL Certo. 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 Obrigado.